Esta Eucaristia como expressão da nossa fé na presença de Cristo Eucarístico no Santíssimo Sacramento do Orar Estou muito feliz com que os padres aqui de Patrocínio decidiram celebrar novamente este momento do Corpus Christi com todas as paróquias reunidas e unidas Lembro quando cheguei na diocese em 2009 eu vim celebrar também e era todos juntos depois os padres fizeram outra escolha e quiseram celebrar em cada paróquia que também não é uma coisa desprezível, é também louvável mas muito mais expressiva é que todos celebrem juntos este momento de prestar um culto público e um testemunho público da nossa fé na presença de Cristo na Eucaristia Corpus Christi O Corpo de Cristo O Corpo de Cristo que é também a sua igreja O Corpo de Cristo que formamos também nós como membros vivos O Corpo Místico de Cristo Em que Ele sempre é a cabeça E está presente como cabeça na igreja Mas está presente também em cada um dos membros E esta realidade se expressa em nós Pela nossa consagração batismal Aí nós somos configurados com Cristo E entramos na comunhão do mistério do Corpo Místico de Cristo Entramos em comunhão com a igreja E recebemos também a adoção filial Nos tornando assim filhos e filhas de Deus Herdeiros e coerdeiros do reino de Deus A celebração de hoje É uma celebração de comunhão De comunhão, de unidade E nós chamamos de Corpus Christi Do Corpo de Cristo Essa celebração nos remete também A uma outra coisa que nos diz a Palavra de Deus Melquisedeque Ele traz dois elementos Que Jesus também assumiu para instituir a Eucaristia Melquisedeque traz o pão e o vinho E apresenta a Abraão E dá a benção a Abraão E Jesus escolheu também estes dois elementos O pão e o vinho Para dizer que ele nos dá o seu corpo e seu sangue Então nós temos A aparência do pão e do vinho Depois de consagrados Mas já não é mais a mesma substância É o corpo e sangue de Cristo E que nós podemos comungar Que nós podemos também adorar Adorar essa presença real de Cristo Mas também nós temos A descrição de Paulo Da carta aos pão e do vinho Ele vai explicando Como foi a instituição da Eucaristia E tem uma coisa importante que ele lembra Que Jesus pediu Que nós Sempre Que nós estamos no final do curso Que nós podemos comungir